Vai ser uma partida muito difícil, né? Como eu falei, a gente não pensa no próximo jogo, e sim no jogo de agora, contra a Costa Rica. E vamos em busca da vitória para poder ficar bem no grupo, mas a gente sabe que a Costa Rica é um adversário muito perigoso, um adversário muito bom, um adversário que vai dar trabalho em todos os jogos, não só contra nós, mas contra todos os times também. Vamos ver o que vai acontecer, se Deus quiser, vamos ser vitoriosos. Vai ser um jogo muito difícil, como eu falei. Costa Rica é um rival muito forte, muito perigoso, e uma equipe que vai dar muito trabalho não só para o Brasil, mas para todos os outros times que estão no nosso grupo. E que eles tenham um bom campeonato, porque a gente sabe que eles são um adversário muito difícil, e vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira. Como eu falei, vai ser um jogo muito difícil. A gente jogou contra a Costa Rica na Copa, e foi um jogo muito difícil. E espero que nós possamos sair vitoriosos, que a gente possa buscar uma boa posição no nosso grupo. E hoje tem treinamento, a gente já vai focar ainda mais na Costa Rica, e sabemos que temos que tomar muito cuidado, porque é uma seleção muito boa, mas vamos ver o que vai acontecer. Nós não sabemos de nada, somente Deus, então vamos esperar a segunda-feira para ver o que vai acontecer. Creio que vai ser uma partida boa. Não sabia desse aspecto. Você falou que a equipe da Costa Rica também é muito jovem, mas creio que vai ser um jogo maravilhoso, vai ser uma estrela para o Brasil muito boa, e para a Costa Rica também. Espero que seja um jogo jogado, sem brigas, sem discussões, e somente mostrando futebol, mostrando espetáculo para todos vocês. Não sei quantas pessoas cabem no estádio, mas todas as pessoas que forem ao estádio, que eles possam ver o espetáculo, que possam ver uma partida de futebol leal, jogada, e mostrando lances bonitos. e vamos ver o que vai acontecer. Como falei ali, a Costa Rica é uma equipe muito perigosa, uma equipe que temos que tomar muito cuidado, e espero que possa ser um bom jogo. Proba tu chocolate favorito hecho galleta, cremas Choice Pozuelo. Não te as poderás sacar de la cabeça. Probalas. E aí